Ai que delícia passarmos com a polícia a noite no chão e vá Pó, 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 píl! Pó, pó, pán, 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 pán. Écanez-vous? Écanez-vous? Cô? Olha a luz, olha a luz, olha a luz. O Diogo! Ah, sexy! Olá, Guida! Desculpa, rapaz. Olá, estás bom? Vai-se andando. Já viu, Guida? As coisas que este rapaz faz às vezes. A Guida gosta de aparecer, não é Guida? Às vezes ela não esqueça de entrar, Guida. Não vai entrar agora. Cheia de emoção. Não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Pum, pum, pum. Olha! Olá! Olá! Casas de pensar em uma casa. Já estou atrasado. Desculpa lá. Também eu. Ei, tanta gaja boa! A despir-se. Ei! Isto vai para o YouTube, não se importa. Vou pôr isto no YouTube. Vou filmar o palco. 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 Eu vou filmar o 2021, Ja voように o que o talão do de Eldå. Então, como tuckar o hábito para a gente Sea – que fica tão engraçado o palco ai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL